Na casa da Tati, comida assim, fora da geladeira, é só enquanto ela organiza. Isso porque com esse calor, alimentos em temperatura ambiente podem ser sinônimo de prejuízo. Esses dias para trás, eu perdi 30 ovos, porque estava aqui, perdi ovos, perdi margarina, perdi manteiga. Perdi, então agora eu coloco tudo dentro da geladeira. As frutas já ficam no jeito de comer, descascadas, limpas, vão para o saquinho com papel toalha para tirar a umidade. Você tem que comprar o tanto certo que você vai consumir. Se for laranja, já descasca, já deixa na geladeira. Se for maçã, higieniza, já deixa na geladeira. Se for banana e se tiver outras frutas, faz uma salada e já guarda na geladeira, que todo mundo vai lá e vai comer e não vai perder nada. A abacaxi, quando chega do mercado, é higienizado e cortado. A casca limpa vai para o suco e a fruta recebe pitadas de sal grosso e segue para a geladeira. Quem consome tem mais vontade de beber água e, portanto, fica mais hidratado no calor. Bolo, rosca, nada fica em temperatura ambiente para não azedar, já que são alimentos com leite ou derivados. E a comida, antes de esfriar, já está em marmitinhas, que são congeladas. As marmitas do marido que eu faço, dão uma amornadinha pequena assim, que eu já coloco aqui. A janta que eu coloco nas vasilhinhas, amornou um pouquinho só, já corro para cá, porque senão, prolifera muitas bactérias ruins. O Pedro Ernesto, que é chefe de cozinha, também tem dicas para evitar o desperdício de alimentos e a maneira correta de descongelar nesse tempo quente. Começamos pela carne. Você separa a carne de acordo com o que você vai comer, com a sua família, e coloca nos saquinhos, é bem importante, esses saquinhos aqui estrelizados, para você poder separar, dividir, e no que você for levar para congelar, você conseguir soltar e tirar cada carne quando você se prepara. Não pode ter preguiça depois da compra. Verduras e folhagens têm que ser guardadas de forma certa. Da mesma forma que eu fiz com a carne, eu vou fazer com os legumes. Vou colocar em saquinhos a quantidade que eu vou utilizar mais ou menos, em saquinhos sanitizados. Vou colocar e vou levar na geladeira já limpo. Essa questão de você sanitizar o alimento antes e deixar secar, evita de juntar água. E por último, feijão, o vilão das perdas com temperaturas altas. Primeiro, o chefe orienta a deixar de molho na geladeira antes de cozinhar. Quando você cozinha o feijão, você não pode deixar mais que 30 minutos, gente, fora da geladeira. Cozinhou o feijão, começou a esfriar, já coloca na geladeira. Com esse calor muito alto de Goiânia, faz o feijão azedar mais rápido. Então, já temos várias dicas para evitar que os alimentos se estraguem com o tempo quente. Mas, se você acha difícil fazer todo esse trabalho, vale a pena repensar. Isso porque a comida que fica na panela, sobre o fogão, assim, ou o arroz, às vezes até fica até sequinho, em pouco tempo, começa a ter crescimento de micro-organismos. E isso pode te causar uma intoxicação ou uma infecção alimentar. Como no nosso país o clima ambiente é muito quente, vai ficar ali por volta dos 50, 40 graus Celsius durante muitas horas. Então, vai ficar ótimo para as bactérias crescerem, para elas se multiplicarem. E quando isso acontece, fica muito perigoso da pessoa depois consumir esse alimento e acabar sendo acometida por uma DTA, por uma doença transmitida por alimentos. E a engenheira de alimentos reforça, ainda que nem sempre, o gosto muda. Por exemplo, no pão de forma, às vezes o crescimento fúngico já está tão grande que você vê lá aquela mancha verdinha se formando. Em outros alimentos, nem sempre isso acontece, né? Inclusive, um dos casos mais graves que a gente tem, que é a contaminação pelo clostridium botulino, você não vê absolutamente nada no vidro da conserva. Ela está aparentemente íntegra, quando na verdade ali tem uma toxina que pode levar a pessoa até a morte.